Bom dia a todos e agradecer a disponibilidade dos convidados para participar neste webinar de 60 Minutos à APMIP. Como eu disse, hoje temos connosco a arquiteta Helena Roseta, licenciada em arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, foi colaboradora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, integrou o grupo que iniciou a cooperação dos Vais Clandestinos de Lisboa, tendo sido ainda membro da equipa do Plano Diretor e Plano Estratégico de Lisboa e Plano Estratégico da Guarda, foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Luís, se vai contar a minha história toda, gastamos o tempo de webinar nisso. E eu não sei se não fizer, mas a Vera fica já zangada comigo, mas acho que se esqueceu de uma coisa que me dá gosto. Não fico, não fico. Foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa, presidente da Câmara Municipal de Cascais e dirigiu o programa local de habitação Lisboa. Em 2013 assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Lisboa e em 2015 foi eleita deputada da Assembleia da República, mandato em que criou o grupo de trabalho da Habitação e Reabilitação Urbana e Política de Cidade. Em 2019 soube funções como deputada, com muita pena minha, sempre admirei todo o trabalho que desenvolveu em prol do direito à habitação. Ouveiro, esqueceu-se de uma coisa, eu conheci a arquiteta como, não é bastonária, como presidente da Ordem dos Arquitetos há muitos, muitos anos. E essa bagagem não me puseram aqui, mas foi aí que eu a conheci. É verdade, é verdade. Foi aí que eu a conheci, por acaso, há muitos, muitos, muitos anos. E nunca na altura, eu peço desculpa, mas são 30 segundos, na altura eu, quando tinha de tratar, porque é assim que se trata como presidente, eu era, para mim era bastonária, porque era uma ordem. E tinha alguma dificuldade, quando a cumprimentei, senhora presidente, queria dizer, senhora bastonária, mas foi aí. E depois, a partir daí, passámos a falar e a começar, e hoje em dia considero-me do meu grupo de amigos e agradeço imenso por ter a paciência no meu ouvido e aturar-me estes anos todos, a mim, em nome do imobiliário e da construção. Então, arquiteta, vamos então dar início à nossa conversa. A primeira pergunta, o Governo, eu não sei se quer dizer alguma coisa antes de começar, mas eu faço-lhe a pergunta e depois a arquiteta está à vontade, que este programa, isto também é seu, está entambido. O Governo aprovou a extensão das moratórias de crédito em março de 2021. Como vê esta medida? Vamos lá ver, em primeiro lugar, bom dia, Luís, bom dia a todas as pessoas que me estão a seguir, cumprimentá-los a todos, àqueles que estão mais longe e que não conhecem o caminho que temos feito em Portugal, lembrar aqui um pequeno pormenor, eu fui autora e dinamizadora de uma lei importante que saiu em 2019, chamada a Lei de Bases da Habitação, é a primeira vez que em Portugal há uma lei de bases para a habitação, para definir de uma maneira genérica o que deve ser uma política pública de habitação, coisa que tem faltado muito nos últimos anos e talvez até nas últimas décadas em Portugal. Quanto à questão das moratórias, vamos lá situar-nos no mercado português. Isto significa o quê e para quem? Nós estamos a falar do mercado de habitação que tem uma parte de pessoas que têm casa própria, uma parte de pessoas que estão a pagar casas ao banco, uma parte de pessoas que têm casa arrendada ou casa subsidiada ou social. Os últimos números que eu tenho, tirados das estatísticas da OCDE, dizem que em Portugal 42% das pessoas têm casa própria já delas, não sabemos a qualidade dessas casas, muitas destas casas são casas antigas que estão por esse país fora, nas aldeias, etc, portanto não significa que seja um país de ricos proprietários. temos 29,77% de pessoas que têm casas com hipotecas, estão a pagar empréstimos e apenas 13,5% de pessoas com casas arrendadas. Depois há uma pequena porcentagem de pessoas, entre 2% a 3% têm casa social. Portanto, estamos a falar de cerca de 30% das famílias portuguesas que podem ser abrangidas por esta medida. Nós estamos numa pandemia, as pessoas perderam rendimentos, portanto há pessoas que perderam empregos, pessoas que tiveram que ficar em casa, pessoas que tiveram, as empresas entraram em lay-off, viram os seus salários reduzidos e a primeira coisa que tem que se ver é como é que ao fim do mês pagam a prestação. E foi feita uma pressão grande, e a PMI para aí também teve um papel, junto do governo para dizer, atenção, que é preciso dar aqui tempo, é preciso dar tempo às pessoas para reorganizarem a sua vida. Então foi aprovada esta possibilidade, e com o acordo da banca foi aprovada esta, desculpem, foi aprovada esta possibilidade das pessoas efetivamente poderem adiar o pagamento, mas estava só até setembro, o pagamento das prestações. Ora, nem a banca, nem as famílias conseguem de repente reorganizar-se para recomeçar a pagar, e além disso recomeçarem a pagar com os atrasados. Portanto foi preciso fazer nova pressão, e o governo foi sensível a isso, penso que a própria banca está interessada nisto, ninguém está interessado em que as pessoas não paguem a sua prestação. Se as pessoas não pagarem a sua prestação, além de perderem a casa, que é a coisa mais grave em termos sociais, e perdem a coapança que fizeram, a banca também fica com buraco, portanto já vivemos, já passámos por isso quando foi da outra crise, e dispensámos passar por isso outra vez. Portanto esta medida é acertada, mas é preciso ser completada, e eu queria chamar atenção para isto, por uma medida também de prorrogação ou de reestruturação dos prazos de pagamento. Não é só adiar a data durante a qual pode não se pagar o empréstimo, juros e capital, ou juros ou capital. É preciso também ver se isso tem implicações numa reestruturação do pagamento para o futuro, público, sem aumento de encargos para as famílias, portanto que não sejam os bancos outra vez a empolchar a diferença, mas que permita uma aterragem suave relativamente a isto. E mais uma vez lembro, no caso português estamos a falar de um terço da população portuguesa, portanto é muita gente abrangida por esta medida e ela é extremamente importante. Obrigado, arquiteto. Só também para vincar que esta medida que foi, ou que em princípio irá até março de 2021, nós estivemos a falar só dos créditos de habitação, mas há outros créditos que é urgente que o governo faça a mesma coisa. Fez-se uma opção muito grande, o setor financeiro diz muito bem nesta até setembro, mas tem que ser. Porque até das empresas nós precisamos dessa população. Nós não precisamos que as apresentem colapso e que venham para o mercado, percam a cabeça, não quero outra vez que há para as telejornais, como foi a arquiteta, bem se lembra, na altura da Troika, todos os dias, e a PMI Patemo não retirizava as dações, mas aquilo era das coisas mais horríveis, que mais nos prejudicou as pessoas a perderem as casas, os construtores, os promotores a ficarem sem os seus negócios. É preciso que isso seja prorrogado para nós termos uma recuperação com mais calma. Eu espero, e acho que é assim que vai ser, que será exatamente aquilo que foi feito há dois ou três meses. Além disto, também quero dizer às pessoas que as pessoas pensam que a própria banca não perdoa nada. A banca nem sequer os juros perdoa. Eu tenho dito isto, por exemplo, no caso dos senhorios, na verdade os senhorios perdem, por isso tem que haver alguma compensação fiscal, mas no caso dos créditos o setor financeiro não perde nada. Os juros são depois pagos para a frente, a amortização é aumentado o prazo, mas mesmo assim é muito bom, e acho que é bom para o setor financeiro, tem mais negócio, se calhar mais durante um ano, sem ter que criar equipas para ir à procura desse negócio, e além disso evita uma questão que foi a tragédia da crise de 2008, a questão das provisões, que os bancos não há setor financeiro, não têm condições para meter. Ainda estamos a sofrer esse problema. Ainda estamos a sofrer esse problema. Ainda estamos a sofrer antes de 2008. Eu lembro, para as pessoas que não são de Portugal podem não conhecer a história, mas lembro, por exemplo, o caso do Novo Banco, nós ainda estamos a pôr dinheiro no Novo Banco para tapar os buracos que o Novo Banco herdou do Banco Espírito Santo, supostamente tinha herdado só a parte do O, mas pelos juízes também herdou grandes buracos, ainda estamos a tapar esses buracos, já lá vão muitos milhares de milhões de euros. Portanto, é preciso isto ser feito com cabeça, e mesmo as exigências da banca têm que ter alguma regulação, o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu têm que ter aqui um papel, porque o problema não é só do país, não é só de Portugal, é um problema europeu, e portanto a Europa deu agora recentemente sinais de que quer ter um papel mais ativo no combate às consequências sociais e económicas da pandemia, e aqui esta matéria é da maior importância para a economia, para enfim, para a liquidez, para o equilíbrio do sistema bancário e financeiro, mas sobretudo também para a estabilidade das famílias, quer dizer, as pessoas não podem de repente verem-se outra vez na iminência de ficarem sem a casa, ou não conseguirem pagar, ou terem que enfim sujeitar-se às condições, muitas vezes leoninas, que a banca lhes impõe. Portanto, este é um ponto importante e acho que as entidades nacionais e internacionais de supervisão têm aqui um papel importante. E vamos passar adiante. Vamos adiante. Tem havido uma grande dificuldade por parte de sucessivos governos em dinamizar o mercado de arrendamento em Portugal. Qual é na sua perspectiva a justificação para esta ineficácia? Há muitos, muitos anos que se fala como um design nacional, mas… Luís, o mercado de arrendamento é um mercado, por definição, privado. Se nós excluirmos do mercado de arrendamento, que é o arrendamento social, que em Portugal é minoritário, são cerca de 130 mil fogos, não chega a 3% da totalidade, portanto é muito poucachinho. Se tirarmos esta fatia, em que há um senhorio público e um inquilino particular, o resto do mercado é um mercado particular. Não tendo o público, uma porcentagem maior de casas públicas que possa colocar no arrendamento, num arrendamento controlado e público, temos muita pouca maneira de intervir no mercado, que é entre os particulares e particulares. Ora bem, esse mercado tem sido o mercado que o fundo tem sofrido aqui vários traumas. Desde o trauma muito antigo, durante a ditadura do Salazar, décadas de congelamento de rendas no Brasil, renda quer dizer arrendamento. Eu queria explicar, se há brasileiros a ouvir-me, quando eu falo em rendas, no vosso país diz-se aluguel, portanto estou a falar de rendas, mas traduzam por aluguer. Portanto, durante a ditadura nós tivemos em Portugal congelamento da renda, aluguer, das casas em Lisboa e Porto. Isso durou décadas. Logo a seguir, ao 25 de abril, isso foi alargado a todo o país e as rendas ficaram congeladas, mais umas quantas décadas. Congelar é fácil, descongelar é que é difícil. E quando chegamos, já no final da década de 80, começou-se a tentar descongelar aos bocadinhos, descongelaram-se primeiro os contratos novos, ficaram os antigos e ainda estamos nisto. Ora bem, o que é que isto deu? Deu um trauma relativamente a uma parte do mercado, que são os proprietários que têm medo de colocar casas em arrendamento por serem apanhados por este tipo de medidas, e deu alguma folga, digamos assim, aos inquilinos, que tinham rendas congeladas, havia uma grande estabilidade no arrendamento, o Estado não tinha que se preocupar com esse lado. Quando se fez a liberalização do arrendamento, fez-se em Portugal, por alturas em que a Troika por cá andou, 2012, fez-se uma liberalização da lei do arrendamento, essa liberalização foi bastante pressionada, aliás, pela própria Troika, e foi, do meu ponto de vista, foi mal feita, foi muito súbita, muito repentina e mal feita. O que é que aconteceu? Passámos do 8 para o 80, quer dizer, tínhamos um mercado em que as rendas antigas estavam muito congeladas e que havia pouca confiança do senhorio para colocar rendas no mercado, e passámos a ter um mercado totalmente, tudo que seja arrendamentos novos, totalmente livres e com prazos demasiado curtos, seis meses, um ano, porque as pessoas queriam, era alta rotatividade, e por outro lado continuámos a ter as situações antigas para resolver, portanto, estamos aqui numa circunstância em que temos leis que, do meu ponto de vista, e eu já tenho dito isto publicamente e o Luís já me ouviu dizer isto, do meu ponto de vista, a lei do arrendamento está velha, está cheia de Botox, já não funciona e nós temos que partir para uma lei nova. Eu não tenho nada contra o Botox, mas quer dizer, há limites, não é? Faz novo com Botox a mais, portanto, há limites. Mas temos que partir para uma lei nova, e essa lei nova tem que partir de bases novas. E quais são essas bases novas? O mercado de arrendamento hoje em dia, no século XXI, já não é a mesma coisa que era no século XIX, já não é só um problema entre senhorios e inquilinos. É um mercado que está muito estruturado, é um mercado que tem, tem disfunções naturalmente, mas tem agentes organizados, tem associações de inquilinos, tem associações proprietárias, tem associações de mediadores. A função do mediador tem um papel extremamente importante no arrendamento, também na venda, mas também no arrendamento. É a entidade que pode garantir às duas partes que há um equilíbrio justo entre as duas partes e que há segurança, quer para quem aluga, quer para quem paga um alugamento, um aluguer. E, portanto, nós precisamos de partir para uma coisa nova, olhando para a realidade atual, a renda, a lei atual, por exemplo, dou só aqui um exemplo, não existe na lei das rendas em Portugal qualquer referência às plataformas informáticas onde as pessoas hoje em dia procuram habitação. Então, nem sequer as ferramentas disponíveis para entrar no mercado são referidas na lei, como é que a lei serve? Não serve. Portanto, eu penso que tem que ser feita uma lei nova, equilibrada. O que é que eu peço nessa lei nova? Peço duas coisas muito importantes, que sejam com estabilidade, desculpem, que tenha estabilidade do arrendamento ou do aluguer para o inclino, penso que alugueres de menos de 5 anos dificilmente garante a estabilidade, há casos particulares, mas no mínimo os 5 anos pareciam o que era razoável, e estabilidade de rendimento para o senhorio. Portanto, haver a garantia que o senhorio recebe aquele dinheiro, portanto, uma garantia, seja uma garantia através de um seguro, seja uma garantia através de um mecanismo de garantia pública, haver uma garantia que o rendimento também é estável. Com estas duas estabilidades e com um papel equilibrado dos vários agentes, incluindo os mediadores, nós podemos fazer uma lei nova. E podemos, naturalmente, estabelecer mecanismos de transição das situações antigas para esta lei nova. Aqui uma coisa muito importante, nos mecanismos de transição tem que haver vontade das partes, não podem ser impostos, porque os mecanismos de transição e impostos de uma parte sobre a outra, como aconteceu com a liberalização de 2012, dão mau resultado. De certa maneira, os senhorios tinham o poder de impor aos inquilinos passarem para um novo regime sem o acordo dos inquilinos. E, portanto, eu acho que isso deve ser evitado. As transições devem ser de livre vontade das partes, mediados se for preciso, e com estas condições acho que podemos partir para uma lei nova, sendo certo que nós não conseguimos estabilizar tudo isto, se nessa lei nova não previrmos uma outra coisa que eu acho muito importante. Nós temos que prever o mercado de arrendamento segmentado. Há uma parte que é social e que pode estar nesta lei ou numa lei própria, que já existe, para o arrendamento social, em que as pessoas só pagam aquilo que podem pagar. Normalmente essa parte em Portugal é pública. Noutros países é que, por exemplo, são cooperativas ou associações de habitação que fazem esse mercado, mas em Portugal, no geral, são os municípios. Há uma parte do mercado que pode continuar a ser livre, não tenho problema nenhum com isso, não tenho problema nenhum que haja rendas milionárias por quem as possa pagar e quem as queira alugar. Agora, temos que ter uma fatia importante desse mercado com rendas reguladas, com valores regulados, e essa fatia de mercado, a que se deveria chamar o arrendamento acessível, essa fatia de mercado é que deve ter todos os apoios fiscais. O que está, na minha opinião, mal na situação portuguesa, é que nós estamos a dar apoios fiscais a rendas livres, sem qualquer limite de valor, e não estamos a dar os apoios, a concentrar os apoios no mercado regulado. Portanto, este mercado regulado pode ser muito importante, tem que ter todos os apoios dos Estados possíveis e imaginários, e o mercado livre paga os impostos que tiver a pagar, pode existir, não tenho nada contra, mas tem que cumprir as regras da lei e tem que pagar os seus impostos. Não pode, é ao mesmo tempo, ter um mercado livre e depois pedir benefícios. É, isso é que eu acho que não faz sentido. Arquiteto, tem defendido que os mediadores imobiliários devem ser integrados como parte intervenente de uma eventual nova lei do arrendamento. Porquê? Não, por aquilo que eu já disse, e também por outra razão, nós quando fizemos a lei de base de habitação, olhámos para quem são os agentes neste setor, e encontramos, de facto, sabemos que é o setor, há os proprietários, há os inclinos, há os mediadores, há as empresas de construção, portanto todo o setor, todo o setor do imobiliário é um ator importante neste mercado, e é um ator importante no mercado que ainda por cima demora muito tempo a obter resultados, quer dizer, quando se investe na habitação não aparecem casas no dia seguinte, a coisa não funciona assim, é muito lento, e portanto muitas vezes os governos não se interessam por uma coisa que só vai dar frutos daqui a não sei quanto tempo, e estão muito em cima do acontecimento, portanto nós temos que ter de facto aqui os mediadores e os outros atores do mercado, e mais, a lei de base de habitação prevê um Conselho Nacional de Habitação, onde estas entidades estão representadas, são ouvidas, são chamadas, e é isso que está também a faltar. A nossa política pública tem prescindido de ter, de uma forma organizada, este setor a tomar posição. Eu digo muitas vezes, a concertação social, nós temos um sistema de concertação social em Portugal, houve de facto as confederações de patrões e de trabalhadores, mas o setor da habitação e do imobiliário, ele próprio deveria ser ouvido em termos de concertação social, já que não é no Conselho de Concertação Social, ou menos no Conselho Nacional de Habitação, tem que ser ouvido, porque é quem está no terreno, e o Luís sabe isto muito bem, é quem está no terreno, que não só conhece melhor os problemas, como deteta antes de toda a gente as mudanças que estão a acontecer. As nossas estatísticas em Portugal são muito demoradas, os últimos censos que nós temos com valores objetivos em Portugal são de 2011, nós estamos em 2020, o que é que não aconteceu nestes 10 anos, tudo e mais alguma coisa, portanto eu agora, quando preciso de estatísticas, vou procurar no OCDE e no Eurostat, que são alimentados pelo nosso Instituto Nacional de Estatística, mas depois o nosso Instituto não põe aquelas estatísticas cá fora, como essas duas entidades põem, e portanto vou lá ver, normalmente consigo dados até 2018 e às vezes até 2019, estou a ser injusta com o INE, porque há uma coisa que o INE está a fazer há dois ou três anos, muito por pressão da Secretária de Estado da NEPIM, que é as estatísticas da variação de valor, quer na compra, quer no alguerro, no arrendamento, e essas estatísticas são muito importantes. Mas falta cruzar isso com aquilo que o INE também sabe, que é a evolução do rendimento das famílias. Para nós conseguimos perceber aquilo que o Luís está farto de dizer, as famílias não têm capacidade para lá chegar, falta-nos um suporte estatístico que cruze o valor das casas com os rendimentos das famílias. O valor das casas até pode não estar assim tão empolado quanto isso, ele está super empolado, é o rendimento das famílias que não chegam lá. Os rendimentos não subiram como o valor das casas subiu e portanto isto não é fácil. E também ligo mais, como eu já disse há pouco, se nós temos uma porcentagem de perto de 40% das pessoas que têm casa própria e se temos uma porcentagem de perto de 30% das pessoas que estão a pagar empréstimos ao banco, 40 mais 30 faz 70, 70 e qualquer coisa, 70 e qualquer coisa por porcento das pessoas em Portugal não estão nada interessadas em que o valor das casas caia. É preciso compreender isto. Quem não tem casa tomaram eles que o valor das casas caísse. Mas quem as tem ou quem as está a pagar por um valor alto não lhe passa pela cabeça que de um dia para o outro a sua casa passa a valer menos, porque então estão a pagar para uma coisa que não vale aquilo que estão a pagar. É preciso compreender estas dinâmicas para depois perceber como é que se pode atuar. Portanto, o valor das casas só pode ajustar-se à realidade, primeiro com mais oferta, em segundo lugar com mais oferta pública, sobretudo mais oferta pública, em segundo lugar com melhores condições para colocar as casas no mercado e em terceiro lugar com, enfim, indicadores oficiais que nos permitam averiguar até que ponto é que as coisas estão ajustadas ou desajustadas. O mercado não se autorregula. Mas se não tiver indicadores oficiais, como é que se vai regular? Vai à procura do maior núcleo no mais curto prazo. Isso é o instinto natural do mercado. Se não houver aqui um papel público a conduzir a capacidade do mercado para segmentos que fazem a mais falta, nós não chegamos lá. Não é o mercado sozinho que se vai ajustar. Não vai fazer, isso não vai acontecer. Pode haver agora pequenos ajustamentos, mas o mercado sozinho não se ajusta porque o instinto natural da regra do mercado é a regra do lucro máximo e, portanto, irão sempre procurar, mesmo que sejam lucros muito arriscados, irão sempre procurar isso. Portanto, nós temos de ter um papel público forte, regulação pública forte e um Estado capaz de também pôr oferta pública no terreno para equilibrar um bocadinho as coisas. E isso tem faltado. Não tem razão, arquiteto. Já na altura da Troika, nós vimos os perigos que era perder as pessoas, perderem o valor das casas e o que significou a perca de riqueza para o país e para todos nós, mas também temos que ver que também não pode haver exageros e eu não comendo e não posso fugir a isso, sempre disse, não há nada que não suba um dia até, as coisas não vão subir até ao céu e eu também alertei e eu nunca pervi esta crise, achar que ninguém esta crise não era previsível, mas eu dava sinais há um ano ou dois que alguma coisa não estavam mal, não estavam bem em alguma parte do mercado. estavam a crescer exageradamente e alertei que isso queria ser perigoso. Eu até disse mais, quem investia no mercado alto, que era como investir no imobiliário, que é como investir no setor financeiro. Que há investimento de mais risco, que eu identifiquei que era o mercado raros, alto, há investimento de risco moderado, que era o mercado médio e o mercado baixo eu até considerava sem risco nenhum e eu sempre disse, quem investisse no mercado médio e médio baixo, que nos próximos 10 anos não teria risco nenhum. Agora, no mercado alto há um exagero e também já estava a haver um ajuste antes desta crise do vírus. Mas nós tivemos, Luísa, é preciso não esquecer que há aqui um dado que ainda não foi referido, nós tivemos um fator que pressionou em alta os preços, que foi o turismo. Quando o turismo chega a Portugal com o boom que se dá por uma data de razões, não vamos agora aqui desenvolvê-las depois de Troika, com o boom que se dá do turismo em Portugal e com o aparecimento, lá está, de uma plataforma informática, Airbnb, a todos esses esquemas rápidos de atração de clientes, surge um mercado que é competitivo relativamente ao mercado da habitação, porque dá lucros mais depressa, é mais rápido, é menos exigente, enfim, tudo era mais rápido e mais facilmente processável e além disso dava rendimentos mais altos. E, portanto, penso que… Agora, o que é que aconteceu? Esse mercado por uns tempos não… Desapareceu. Desapareceu. Para já desapareceu e por uns tempos não se vai repor da mesma maneira. Poderá repor, mas não será da mesma maneira. E, portanto, isto também é um fator que nós devemos aproveitar para, sobretudo, fazer transições do mercado que estava no alojamento local, passá-lo para a habitação permanente, com prazes decentes e já vários municípios estão a fazê-lo e o Governo já anunciou que vai apoiar essas transições e, muito bem, e aproveitar esse momento para, de facto, criarmos um mercado realmente acessível em termos dos rendimentos das famílias, que é isso que neste momento em Portugal está a falhar. Eu não sei, Luís, se me dá licença, só aqui deram um dado. Eu não sei se tem este dado, mas, quer dizer, só por graça, a nível do OCDE, o país que tem mais casa própria é a Roménia, com 95%, portanto, quando eu digo casa própria não significa que são ricos, muitas vezes são casas pobres, mas são casas próprias. O país que tem menos casa própria é a Suíça, não chega a 5%. Portanto, vejam bem, essa ideia do país de proprietários é uma ideia que tem de ser desmistificada, não quer dizer que somos todos ricos. Quer dizer que nos países mais pobres as pessoas querem ter uma casa própria para terem segurança, segurança na velhice, terem qualquer coisinha para deixar aos filhos. E isto é um instinto muito disseminado nos países mais pobres e com esquemas de segurança social fracos. À medida que os esquemas de segurança social são mais fortes e a própria cultura da sociedade encara as coisas de outra maneira, não há tanta atração da casa. Mas eu queria explicar isto porque muitas vezes se diz e eu ouço dizer que Portugal é um país de proprietários, portanto, já não é preciso preocupar-nos com o arrendamento, é um erro monumental. Não, eu concordo, mas infelizmente muita gente foi para adquirir uma casa com empréstimo porque não tinha outra hipótese, quem sabe. Porque é mais que a solução. Porque é mais que a solução. Porque é mais que a solução. E era a única hipótese, não tinha. O que eu disse é que também se cortámos o crédito da habitação, as pessoas não vão viver de baixo da ponte porque não existe mercado de arrendamento. Tem que haver um equilíbrio. Mas eu também quero, e eu não tenho nada quanto ao alojamento local e quero deixar isto em explícito. Eu acho que para o país foi extremamente importante. O que eu acho é que deve haver um equilíbrio, porque até aí havia dinheiro arquiteto. A receita do imobiliário nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, é avassaladona. Sobretudo nas câmaras municipais que tiveram a grande movimento. Estou a falar sobretudo do IMT, o Imposto de Imobiliário. A arquiteta sabe isso. Em 2008, uma capa, na altura do Diário Económico, do Estudar para mim, previa a receita fiscal de IMT nos próximos 10 anos e disseram que foi exagerado. E nós acertámos exatamente naqueles valores. Eu tive problemas na própria CNAPU, que eu faço parte, com a Associação Nacional de Municípios que dizia que não era verdade, que não iam acontecer aqueles valores. Até pecou por defeito. Nós recebemos mais. Agora, não se usou o dinheiro para aquilo que se devia ter feito, para as pessoas estarem felizes e contentes. Era dar habitação aos jovens e à classe média, média baixa. Isso o Estado não fez. O Estado, e sobretudo neste caso dos municípios, esses impostos que o Luís está a falar, não sei como é que é, noutros países que nos possam estar a acompanhar, são impostos, em Portugal são impostos municipais. Portanto, é a receita que entra nos cofres dos municípios. Os municípios que tiveram o Bume, Lisboa, Porto e outros, Cascais, etc. por aí fora, sobretudo nos segmentos mais altos, tiveram receitas ascendentes sempre a crescer nesses impostos. IMI e IMT, portanto Imposto Municipal sobre os Imóveis e Imposto Municipal de Transações. O que é que acontece? Não criaram, aos anos que eu ando a batalhar por isto, não criaram, a partir dessas receitas, um fundo que permitisse alocar esse dinheiro novamente ao investimento na habitação. Nós temos regras orçamentais que não nos permitem que o dinheiro que vem de uma determinada fonte seja utilizado para outra determinada fonte, a não ser que sejam dinheiros europeus ou empréstimos. Fora isso, vai para o bolo geral e é gasto nas despesas gerais. A menos que sejam constituídas circunstâncias, neste caso um fundo, o Fundo Urbanismo, o Fundo Municipal de Urbanismo ou o Fundo Municipal de Sustentabilidade Urbanística, as autarquias não se preocuparam muito em fazer isto, que era a única maneira deles fazerem aquilo que nós chamamos de consignação da receita. Irem-lhe buscar uma parte desse dinheiro e garantirem que esse dinheiro era investido outra vez na habitação. Isso não foi feito. E, portanto, entra no bolo geral, os municípios aumentam os seus objetivos, os seus programas de atividades para fazerem mais coisas, tendo em conta os calendários eleitorais que são de 4 em 4 anos, pensando em coisas que possam encher o olho e que dêem resultados rapidamente, a habitação não dá resultados rapidamente, não enche o olho e, portanto, fica para trás. E isto, pronto, perdeu-se aqui uma ocasião importante de fazer uma consignação de receitas. Desculpem-me usar uma linguagem um pouco técnica, mas é para quem não está no mercado público compreender que nos orçamentos públicos há esta limitação. Nós não podemos usar o dinheiro como queremos. Ele tem que ir para o bolo geral, a menos que se criem estes fundos que em Portugal não foram criados. Tem imensa razão. Assim, as pessoas estavam muito mais felizes e percebiam a importância, muitas vezes, deste investimento estrangeiro. E às vezes acham que algumas pessoas, como eu vi num programa de televisão a semana passada, a dizer que é muito melhor assim não ter ninguém. Eu percebo, porque era uma pessoa até que já tem o seu rendimento e não precisa, mas não percebe que neste momento é uma tragédia para muita gente no país que não tem emprego e perdeu nenhuma fonte de receita. Muita gente, isto é muito importante para o país e o país não pode decidir. Mas, no sentido, o que era importante era pegar em alguma parte dessa receita e diretamente no bolso das pessoas a dizer, olha, aquele estrangeiro veio para cá e ele está ali, nem que eu sinta que ele invade o meu espaço, mas ele ajuda-me a pagar a conta, ele ajuda-me a ter uma habitação. E este dinheiro não foi consignado para esse fim? Não, infelizmente. Infelizmente. Ou para outras coisas. Foi criado, por exemplo, em Lisboa, o fundo de turismo e buscar dinheiro para fazer coisas para ainda aumentar mais o turismo, mas foi teoricamente criado um fundo de habitação, mas não está a funcionar. Mas foi pena, foi pena e ainda vamos, 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 eu acho que, eu espero, eu estou convencido que o imobiliário vai ser um dos setores que mais vai ajudar a economia, espero eu, pelo menos alguns sinais eu vejo, mas a receita do imobiliário para as câmaras, como a arquiteta sabe, é vassaladora no orçamento das câmaras. Eu sei, eu sei. Quando, bem sabe, em 2008 eu ia ao Algarve, aquelas câmaras que não tinham receita, o semblante dos presidentes de câmara era uma tragédia, não tinham dinheiro para nada. Passados dois ou três anos, quando começou a haver a recuperação, já falavam de maneira diferente. Luiz, mas isso só acontece nas zonas onde houve boom, está bem? Portugal é um país desigual. E o resto do país é paisagem, infelizmente. É um país pequenino, mas é desigual. Tem que ter razão. Tem que ter zonas onde houve boom e há zonas onde continua a haver uma grande ausência de receita e uma grande ausência de investimento, mesmo no imobiliário. As pessoas têm que perceber que eu sou um homem de mercado, mas não sou ingênuo. E para ter um mercado, e toda a gente sabe, eu continuo a ser a mesma pessoa, e por isso é que a arquiteta sabe que ao longo dos anos, sempre até na área que as pessoas têm esta área excessiva, os governos sempre me dei bem, sempre tento ser construtivo. Mas infelizmente esta parte é uma coisa que eu acho que é uma culpa de todos. É uma culpa de todos. Qualquer governo que entra, aumenta a despesa, a receita fiscal. Mais impostos, mais não sei o quê. Todos eles falam no imobiliário. Não há estabilidade no imobiliário a nível fiscal. E depois, não fazem aquilo que nós pedimos, ao menos peguem algum desse dinheiro e deixem as pessoas felizes. Aumenta o rendimento das pessoas. Tem que fazer, passa a usar a expressão Luís, tem que fazer consignação de receitas. É obrigatório. É verdade, tem razão. Tem que garantir esta exigência. Arquiteto, os jovens e as famílias portuguesas têm vindo encontrar enormes obstáculos no acesso à habitação. Que caminho devia ser trilhado para dar resposta a estas necessidades habitacionais? Ora bem, eu já disse um pouco, é preciso mais habitação pública e é preciso mais habitação acessível. Portanto, mesmo que seja privada, que entre num mercado regulado, com custos controlados e com valores controlados. A nível imediato, eu penso que há pequenas coisas que alguns municípios estão a fazer. Há subsídios ao rendamento, há o Porta 65 jovem para jovens, mas é muito pequenino e chega a muito poucos títulos. Eu defendo uma ideia que é um bocadinho radical, se quiserem. Eu defendo-a neste momento a título experimental, porque é preciso saber se isso funcionaria. Mas nós temos, em Portugal, não tenho números agora, mas no último censo, o número de habitações arrendadas era praticamente igual ao número de fogos vazios. Aliás, era mais baixo. Havia mais fogos vazios do que fogos arrendados. E depois disso a coisa não melhorou. Nós continuamos a ter muitos fogos vazios e alguns públicos, alguns milhares destes fogos ou espaços são públicos. Eu penso que era muito importante pegar nestes edifícios que já existem, ou situações que já existem, sobretudo públicas, e pô-las à disposição dessas famílias, mas de uma maneira ágil e de uma maneira inovadora. Portanto, aquilo que eu tenho pedido e tenho insistido, sobretudo aqui na Câmara de Lisboa, onde tenho mais acesso, é que a Câmara pegue em alguns edifícios vazios que tem, que não estão a entrar em obra, e faça um concurso de ideias, dirigido aos jovens. As nossas universidades, Lisboa é a maior cidade universitária do país, temos mais de 110 mil estudantes numa população de meio milhão de habitantes, portanto é brutal. O Porto também tem uma grande população universitária, Coimbra tem uma grande população universitária, Évora, etc, etc, tem população universitária. Temos gente que está a acabar os seus cursos e está a pensar o que é que vai fazer na vida. Com essa gente e com jovens licenciados, criem equipas multidisciplinares que possam concorrer a concursos de ideias em que o Estado ou os municípios põem uma bolsa de fogos vazios, públicos, e dizem, digam-lhe como é que isto se pode reabilitar e como é que pode ser gerido. Eu admito que haja formas novas de gerir. A gente fala sempre a mercado privado, cooperativo, não sei o quê, mas é capaz de haver outras soluções. Hoje em dia fala-se muito em habitação colaborativa, fala-se em soluções flexíveis, etc. Se calhar era preciso inventar novas formas de ir buscar o financiamento para a obra, de fazer a obra, de gerir a habitação, de a usar, e isso no concurso de ideias dirigida à camada jovem, eu acho que nos podia refrescar todos os conceitos que nós temos nas políticas públicas. Nós estamos a batalhar há 40 anos com as mesmas ideias. Acho que já é a altura, não é que as ideias velhas não sejam boas, mas já é a altura de refrescar isto, de pedir inovação, de pedir, e isso tem que ser feito com estímulo, e um estímulo simples é este, é dizer, está aqui o edifício. Apresentem concursos de ideias, há um júri independente. A melhor ideia tem como prémio o edifício é-lhe atribuído para o poder utilizar durante 6 anos, com um financiamento público durante 6 anos e com os apoios necessários. Isto podia ser muito interessante. Eu acho que em Portugal não se acredita que as pessoas são capazes de fazer as coisas, tem que ser tudo muito controlado, é tudo muito de cima para baixo, o Estado é o paizinho, é que toma conta tudo, não pode ser. Há muita iniciativa na sociedade, há muita inovação na nossa camada jovem, Portugal hoje tem quadros jovens fantásticos, eu trabalho com gente universitária e vejo gente a fazer coisas extraordinárias, não é só na ciência, é também na arquitetura, que farta-se de ganhar prémios, é também na engenharia, é também na economia, é também na gestão, temos gente muito boa, estamos a desperdiçar esse recurso, ainda por cima, essa gente faz parte da geração que tem mais necessidade, só que não é a mesma geração que era há 40 anos atrás, que era uma geração de jovens que fugiam à guerra e que inigravam, não é disso que estamos a falar, estamos a falar da geração mais qualificada de sempre e temos aqui um recurso humano extraordinário. Portanto, façam favor, peguem em prédios, façam concursos de ideias, com um prémio relativamente simples, com júris de reconhecida competência e deixem as pessoas fazer, não queiram que seja o Estado a controlar tudo, deem um bocadinho de liberdade de concepção e de gestão, não é possível regulamentar tudo, nós temos, em Portugal ou não temos nada ou então temos regulamentos tão complicados, tão complicados que ninguém os consegue cumprir, não acreditamos nas pessoas, o sistema público dificilmente acredita nos cidadãos e este é um problema cultural, é um problema cultural que tem que ser ultrapassado, as pessoas que estão no sistema público estão lá de passagem, quem manda está de passagem, os funcionários públicos não estão de passagem, mas muitas vezes são os mais sacrificados por regras disparatadas e portanto temos que abrir, abrir a cabeça, sair da caixa, pensar de outras maneiras, pedir, criar situações de inovação, é isto que eu acho. As soluções habitacionais passam pelo aumento da oferta pública de habitação, também já foi falando, mas vim cá no mais. Ó Luís, claro que passam, oferta pública de habitação de todas as maneiras, médio prazo, longo prazo, curto prazo. A de curto prazo é a mais difícil, porque como já vimos, não tenho habitações no bolso, mas é preciso todas as habitações públicas que estão de volutas serem utilizadas rapidamente, também com esquemas simplificados e da agilização, é preciso que, por exemplo, isto que as câmaras de Lisboa, Porto e Matosinho já estão a querer fazer, que vão buscar, temos muito alojamento local em ótimas condições, que vão buscar que sejam as câmaras, por exemplo, a arrendar como estão a fazer, a contratualizar com os proprietários desses alojamentos locais e depois subarrendar com preços controlados pela autarquia. Evidentemente que a câmara tem que pagar a diferença, porque o preço a que vai subarrendar é inferior ao preço a que vai comprar. Também não pode ir comprar a um preço especulativo, portanto tem que haver aqui algum equilíbrio, não é fácil, esta transição não é fácil, há pessoas que acham que isto, que a pandemia que é complicada, mas que isto vai recuperar rapidamente, é preciso mentalizar-se que não vai recuperar assim tão rapidamente, o turismo não vai recuperar assim tão rapidamente, até porque os rendimentos também das famílias que eram os nossos turistas principais também desceram, não foi só cá que desceram rendimentos. Isto não vai ser assim, há falta de confiança, há medo e há rendimentos mais baixos. Portanto, nós temos que fazer opções e portanto as pessoas são convidadas a fazer uma opção entre uma receita estável garantida pelo município ou uma receita que se calhar pode ser muito mais alta, mas que de um dia para o outro desaparece. E portanto isto é tudo, são mudanças, o tal novo normal que agora se diz agora, acho que não é normal nenhum, nem lhe chamo novo normal, acho que é uma oportunidade extraordinária de experimentarmos algumas mudanças que nos podem tornar uma sociedade mais justa, mais coesa e até economicamente mais interessante, economicamente mais interessante com mais oportunidades, não ser tudo sempre para os mesmos e abrirmos isto para mais oportunidades. Todas as pequenas economias também são muito importantes na economia, portanto as pequenas empresas, os pequenos negócios, tudo isso pode ajudar a rebustecer a nossa situação econômica e ajudará com certeza a situação social, que também é muito grave. Arquiteta, esta é uma questão que eu, como homem do mercado, perguntam porque é que eu sou a favor, mas faz sentido repensar o modelo das cooperativas habitacionais. Eu sou de Maticinhos, no outro dia ouviu a troca de palavras com a Presidente Luísa Salguer num debate que tivemos juntos e aqui em Maticinhos há muitos anos, eu vi essa experiência das cooperativas e eu acho que até funcionou. Claro, com algumas coisas má, como tudo na vida, mas na balança eu acho que foi mais para o lado positivo. Eu acho que as cooperativas podiam dar uma ajuda. O que é que a arquiteta pensa disto? Penso bem e acho que tem razão. Agora vamos lá ver. O que é que aconteceu com as cooperativas? Nós tivemos um grande apoio ao setor cooperativo no princípio, a seguir ao 25 de abril, em 1975, 74-75, um grande apoio. Foram criadas muitas cooperativas no país. O setor cooperativo teve apoios na altura dos municípios, os municípios cederam terreno, cederam apoios, tiveram apoios financeiros, apoios fiscais, todos os apoios possíveis. O setor cooperativo em Portugal deve ter construído cerca de 200 ou 250 mil fogos, mais do que a habitação pública que nós temos. É preciso ter isto presente. Portanto, não é assim tão pouco. Mas o que é que aconteceu? Eram cooperativas de construção de habitação própria. Portanto, ao fim de 30, 40 anos, as casas ficam dos sócios, pagaram as suas cotas, estão pagas, de uma forma não lucrativa, portanto tiveram a sua casa a um preço razoável. Agora, ficam livres de colocarem essas casas no mercado imobiliário. E o que aconteceu é que não houve uma segunda geração a continuar esse trabalho. Aquela primeira geração ou tem a casa, ou já a vendeu e já ganhou dinheiro com isso, e depois começou a apertar o apoio, quer em empréstimos, quer em outras modalidades, às cooperativas. Os bancos deixaram, quando as taxas de juros subiram loucamente, a partir de meados dos anos 80, subiram loucamente em pedal, deixaram as cooperativas de ter apoios e, portanto, passaram a ter um tratamento não privilegiado, até pelo contrário, e o setor declinou. Agora, nós precisávamos ter as cooperativas do século XXI. Qual é o ponto principal para as cooperativas do século XXI? São dois, terrenos e financiamento. É, como para qualquer agente do setor imobiliário, terrenos e financiamento. As cooperativas têm grande capacidade de fazer os projetos, de conseguir os licenciamentos, mas não têm terra, não têm terrenos e não têm apoios financeiros organizados. Falta-nos, o Luís há pouco falou de reinvestir no imobiliário, depois uma parte de fundos públicos devia ser criada, uma espécie de fundo, um banco, chamem-lhe o que quiserem, uma função do novo banco de fomento, se quiserem, que vai ser criado com dinheiros europeus, para fomentar exatamente o apoio financeiro às cooperativas. Porque sem isso elas não conseguem. As pessoas sócios cooperantes, quando fazem cooperativa, no geral não são pessoas ricas, portanto, podem ser pessoas remediadas, mas não são pessoas ricas e, portanto, não têm capacidade financeira e as cooperativas não têm facilidades nenhuma na banca, até pelo contrário, só têm dificuldades. E, portanto, as pequenas facilidades que têm é não pagarem alguns emolumentos, não pagarem algumas pequenas taxas, mas isso não é nada para o que é preciso investir. É preciso, talvez, criar-se uma coisa que o meu querido Nuno Teutónio Pereira, que foi o meu grande mestre na arquitetura, um grande senhor, já morreu, sempre defendeu toda a vida que eram cooperativas de inclinato, ou seja, as cooperativas de terem o património, funcionar a própria cooperativa como senhorio, ter os seus inquilinos que podem entrar e sair e, quando sai, torna a atribuir a outro cooperante que queira ser inquilino e, portanto, permanecer a propriedade na posse da cooperativa, em vez dela se dispersar por cada um dos cooperantes. Isto é uma solução interessante, está neste momento a ser feita em vários países e são cooperativas ou, enfim, associações colaborativas para funcionarem como senhorios de uma propriedade que é de todos e, portanto, em que todos têm interesse em que aquilo corra bem, para terem a sua receita, o seu rendimento, mas nem todos podem querer ser inquilinos. Alguns são, outros têm outras formas, mas cooperam e, portanto, isto, os novos caminhos do cooperativismo passam muito por aqui e está a gente a trabalhar nisto em vários países, nos Estados Unidos e na Europa. Penso que há também a gente interessada nisto, mas precisa de haver aqui as duas coisas. terrenos ou edifícios para reabilitar, é a mesma coisa, e financiamento. E agora chegámos a uma fase das perguntas, se tivesse, se não a Vera diz-nos já que não temos tempo. O tempo passou, uma conversa entre dois amigos, franca, muito agradável, espero que as pessoas tenham gostado, mas antes as minhas palavras de Sineide entraríamos nas perguntas e respostas, Vera. Eu fui acompanhando algumas das perguntas que estão aí já e não sei a Vera que eu passava então para si e não sei o que vai fazer. Ainda temos. Temos, temos. Temos, temos. Sim. A senhora que há 10 minutinhos sempre. Vou começar por colocar uma questão que nos foi feita quando as inscrições, dirigida à arquiteta Helena Roseta, que diz, como arquiteta e começando pelo urbanismo, como olha Portugal num todo, acha que os serviços das câmaras na área das obras públicas e privadas estão capacitadas para responder a uma necessidade real do mercado? Vamos lá ver, nunca podemos falar disso em geral. Há câmaras que têm serviços muito capacitados e há câmaras que têm muito poucos serviços técnicos, quer dizer, é sempre, Portugal é um país desigual. As grandes câmaras têm capacidade, mais do que capacidade técnica e profissional para responder às necessidades. O problema é que nós temos, muitas vezes, períodos muito longos para o licenciamento, é sempre uma queixa recorrente do setor imobiliário, demora muito tempo a dar as licenças, mas demora muito tempo a dar as licenças, em parte porque às vezes o que as pessoas querem fazer não é o que está previsto nos planos e, portanto, não se pode dar um licenciamento quando as coisas contrariam os planos, aquilo demora tudo muito tempo. Em parte porque, e é preciso também dizer isto, porque nós ainda estamos pouco avançados na digitalização e na inovação no setor do licenciamento urbanístico. Ainda estamos muito presos a processos que são verificados, mesmo que sejam entregues por via digital, são verificados com informações, uma ou uma, técnica em técnico, com circuitos muito complicados e demorados. Precisamos de inovar aqui, precisamos de um simplex para o licenciamento urbanístico, mas um simplex para o licenciamento urbanístico que não signifique liberalizar tudo, porque isso, então andamos para trás. Em Portugal eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes que se fez no urbanismo foi um regulamento nos anos 50, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, foi a nossa primeira grande medida higienista, chamemos assim, ou seja, sanitária, para obrigar as habitações a terem determinadas condições. Simplexes que digam que vamos pôr em causa coisas que nós conquistámos nos anos 50 do século XX é disparado, e já aconteceu, já um governo aqui há uns anos resolveu fazer sair uma lei a dizer que se podia fazer a reabilitação urbana sem cumprir as regras básicas do Regulado, acho que isso é um erro, tem que se criar condições para cumprir as regras e até para se tornar mais exigentes. Nomeadamente, falo aqui por um país que é um país muito sensível na área da sismologia, é um país com riscos de tremores de terra e com um histórico terrível nessa matéria, nós ainda não incorporamos essa questão, e precisamos de o fazer. Temos efetivamente regulamentos recentes da construção que obrigam com certeza as habitações a serem seguras, mas temos muitas edificações antigas que não cumprem esses regulamentos e que não é fácil passarem a cumpri-los. Eu tenho batalhado muito para que haja, de facto, aqui um programa para o reforço da resiliência sísmica, está bem estudado, o laboratório de engenharia em Portugal tem muita capacidade, pode fazer-se com relativamente pouco dinheiro, no momento em que se fazem obras de reabilitação, o que é que acontece? Fazem-se as obras sem esta exigência e quando é fora de uma empreitada sai muitíssimo mais caro. Portanto, reforçar a resiliência do edifício no momento em que se faz uma empreitada de reabilitação do edifício é o momento-chave e é nesse momento que nós temos que, de uma maneira pragmática, estabelecer umas regras e dar manuais e fazer formação profissional. Não é complicado, há gente muito boa a fazer isto, isto é possível sem complicar os circuitos, mas garantindo, olha, até do ponto de vista do mercado, se eu garantir a compradores ou a potenciais inquilinos e até senhorios que a sua casa está no top da resiliência sísmica, eu acho que isto dá mais valor ao edificado e, portanto, este é uma componente que falta. O resto precisa de inovação, precisa de desbloqueamento e precisa de um bocadinho mais de transparência também, porque muitas vezes as pessoas andam tempos e tempos e tempos à espera de uma resposta e nem sequer percebem porque é que a resposta não vem. E, portanto, essa transparência, o acesso à informação transparente é fundamental para desbloquear essa questão. Mera, mais? Sim, a próxima questão, o que falta no mercado de arrendamento para que os proprietários tenham segurança para deslocar os seus imóveis para este mercado? Não, quer dizer, vamos lá ver, a gente já falou um pouco disso, falta que haja uma garantia de estabilidade do rendimento, eu ouço muitas vezes dizer que é preciso que os despejos sejam expedidos, quando a pessoa não paga o despejo seja expedido, eu não acho que isso seja um problema mais crítico, a última coisa que a pessoa deixa de pagar é de facto a renda da sua casa, falta confiança, falta confiança entre as partes, falta confiança, eu há pouco disse precisamente que havia grandes, enfim, traumativos, antigos, desde dos senhorios contra os inquilinos, dos inquilinos contra os senhorios, e são cada vez, aliás, que na comunicação social se fala de arrendamento, parece que é um duelo entre senhorios e inquilinos, falta uma confiança, falta construir essa confiança. E aí, mais uma vez, eu acho que os mediadores podem ser um excelente ponto, porque obrigatoriamente eles são entre os dois, quer queiram, quer não, e portanto é preciso reconstruir esta relação de confiança com base em regras equitativas que permitam aquelas duas coisas que eu disse há pouco, estabilidade no arrendamento para o proprietário e estabilidade no arrendamento para o inquilino, com estas duas condições, com regras claras, com um bom papel dos mediadores, com informação útil e com boas estatísticas, eu acho que nós conseguimos restabelecer uma relação normal e não uma relação de guerra entre senhorios e inquilinos. Alberto, deixe-me só dizer que eu acho que nunca houve um potencial tão grande para nós aproveitar, para termos um bom mercado de arrendamento. Nos próximos tempos, as pessoas, com isto que aconteceu e que ainda não sabemos bem o final, as pessoas dificilmente com as taxas juros vão-se manter baixas, e isso felizmente também para nós, mas vai acontecer, as pessoas precisam de investir. Muitas das pessoas vão querer guardar algum dinheiro com o receio do momento, mas há um potencial muito grande de investir no imobiliário nesta questão do arrendamento. Temos que nos convencer que não vão poder tirar, como a arquiteta disse, não é alojamento local. Ninguém pense que irá rentabilidade de 20% ou 30%, isso não existe. As pessoas têm que se convencer que vão tirar a rentabilidade de 2%, 3%, 4%, mas há coisas que as pessoas que pensem duas vezes. Esta é a questão da Câmara de Lisboa e a Câmara de Maticinhos, que nós também já estamos a negociar, e o Câmara de Porto, que eu ainda não sei bem como é o programa, mas amanhã, no Conversas à Tessa, o meu combinado é o Dr. Fernando Medina, onde toda a gente vai saber, e nós estamos a trabalhar os últimos 15 dias, 3 semanas, e é um programa que eu apoio desde o início e acho extremamente importante. Eu tenho sempre posto do lado do Estado, seja ele as autarquias, seja ele o Governo, e neste momento é um potencial muito grande para muita gente que precisa de investir ou precisa dar solução a um problema que tem, que não vai ter no mercado de alojamento local nos próximos dias. Como a arquiteta disse, e nós sabemos, e as pessoas têm que saber, tomara eu que fosse já daqui a três meses, que é em Madeira, mas não vai ser nem daqui a um ano, nem se calhar dois. As pessoas têm muito receio, ainda vão ter, não sabemos como é que vão poder viajar, há tantos condicionalismos que nenhum de nós sabe, que ninguém sabe, mesmo ao nível que perguntámos ao seu Primeiro-Ministro, perguntámos ao Presidente da Câmara, de Lisboa, que é uma pessoa que deve ter uma grande quantia de informação, e ele não consegue responder, ninguém sabe exatamente como vai ser o futuro. Portanto, nós temos uma questão, um potencial enorme neste momento de aproveitar, aumentar a oferta dentro de determinados parâmetros, dentro das possibilidades que os portugueses que podem pagar. E este programa da Câmara de Lisboa, que é o que eu conheço mais, a nível fiscal, ele é excesso enorme. Ele é excesso enorme. Durante cinco anos, as pessoas têm um, nem com uma renda, por exemplo, num apartamento de 600 euros, que seja alugado a 400 e tal euros, que é isso que vai ter que ser, mas o benefício fiscal compensa, as pessoas fazem as contas. Durante cinco anos, não paguem em mim. Tem uma série de, uma empresa não paga em RC. Tem uma série de um pacote de escala ali, e tem uma coisa, e tem uma garantia, melhor que uma garantia bancária, a garantia do Estado. Portanto, nós sabemos que, durante cinco anos, independente do inquilino a quem a Câmara arrenda ou não desaparecer, o senhorio recebe sempre a renda, durante cinco anos, até pode antecipar. Portanto, e por isso é que os mediadores, eu por mim, eu também, digo já, tenho um interesse, declaro já o meu interesse, o interesse corporativo, para mim é um negócio extremamente interessante. Porquê? Primeiro, porque o negócio que nós tínhamos até há dois meses não é o mesmo. Este pode não ser tão rentável, mas é o que é possível. A muita gente o que quer é ter algo num negócio impossível. Temos que ter esta visão, que no mundo mudou, o mundo continua a ser redondo, mas hoje em dia não roda assim tão facilmente como há dois meses atrás, nem vai mudar nos próximos tempos. E nós temos uma oportunidade até de negócio. E os mediadores, como a arquiteta diz, estás a favor de dizer, nós chegámos a 80% dos proprietários. Não há mais nenhuma entidade que consiga fazer isto. E chegámos a 80% dos clientes. Não há mais nenhuma entidade que faz essa planta entre os dois lados. mais rápida, mais expedita. A Presidente da Câmara de Lisboa percebeu isso. Amanhã vai ser tornado público aquilo que nós vamos fazer. E por isso, eu agradeço à arquiteta e, olha, já agora, por isso é que os proprietários e inquilinos me escolheram para presidir a Comissão de Monetização de Mercado de Arrendamento. Escolheram-me a mim porque eu faço apontos entre os dois. E vou ser sincero. Às vezes é mais fácil eu fazer apontos de um dos lados. O que é que não seria aquele que é normal com eu sendo um homem do mercado. Mas é verdade, eu não gosto que as pessoas, muitas vezes, quando acham que um determinado programa não é bom, que o destruam logo. Eu tenho sempre um papel. Para mim há uma coisa. Qualquer programa, coloco mais uma casa no mercado, eu sou sempre a favor. Posso não dizer que é o melhor do mundo, mas mantenho-me calado. Não vou dizer mal. E alguns colegas nossos, infelizmente, só dizem mal. E às vezes isso também cria alguma incerteza no mercado. Por isso era só para eu dizer que os mediadores, é na ótica dos mediadores, é um sinal de inteligência estarem disponíveis. E o que é que o mercado precisa? Aquilo que a arquiteta disse, confiança. Nós precisamos é ter confiança. E este programa, na verdade, a Câmara de Lisboa, e que pelos vistos vai ser replicado para outras câmaras, não sei quantas, cria uma questão, cria confiança. Quem colocar aquela casa, durante cinco anos, até um cidadão estrangeiro que eu, olha, eu confesso, eu mesmo, já disse isto ao presidente da Câmara de Lisboa, tem um cidadão, um cidadão meu estrangeiro, que me mandou comprar cinco ativos em Lisboa, para colocar no mercado de rendimento, eu vou pôr este programa. E já lhe disse que vai ter dois ou três por cento. E ele perguntou, mas é garantido? Sim. É bom. E ele não está à espera, ninguém está à espera, volto a dizer, dos 20, 30 ou mais, tirava no alojamento local. Eu não tenho nada com que esse negócio exista, mas eu não o provejo. Era só isso que eu queria dizer, se esse arquiteto quer dizer mais alguma coisa. Só para, aqui, um pronor que é importante chamar a atenção, nós também estamos, para além de todas estas mudanças, num cenário em termos globais, em que o financiamento vem muitas vezes por via de fundos internacionais com uma grande capacidade de investimento, que não, que evidentemente ao competirem com pequenos fundos nacionais ou com o propriedade individual, a desigualdade é imensa. E, portanto, também temos que ter aqui alguma regulação desse investimento dos grandes fundos, dos grandes investidores. Há grandes investidores internacionais que são investidores, como eu costumo dizer, da família Prudência, são investidores institucionais, fundos de ações, etc., que investem em mecanismos deste género, mas há grandes investidores puramente especulativos. E com os paraísos fiscais, enfim, isso era toda uma outra conversa. Não podemos ignorar essa realidade. Portanto, temos de ser capazes de não nos deixarmos deslumbrar pela facilidade ou pela dimensão do investidor que aparece e quer aqui enfiar uma data de dinheiro, mas que não nos dá garantias de ser um investidor estável, está aqui só para vender e comprar e vender e fazer o máximo lucro na passagem. Portanto, eu também deixava este alerta até aos próprios mediadores, escolhermos bem os investidores, alertarmos bem para riscos quando aparece certo tipo de investidor que efetivamente a única coisa que quer, não quer usar as casas, têm as casas fechadas no Porto, em Lisboa, têm muitas casas fechadas, porque o que querem é vender por três vezes o preço, enfim, quando lhes convém, nem têm muita pressa nisso às vezes. E, portanto, também havia este aspecto que se costuma chamar na literatura internacional a financiarização da habitação, é preciso estarmos atentos a isso, o mercado é complexo, é desigual e é desigual também a esta escala, a uma escala que é global, já não é só portuguesa. Só queria dizer que está uma colega nossa jornalista a ouvir, que a arquiteta conhece, por motivos a vos não vou dizer o nome, e está-me a perguntar se um dos presidentes que eu falei já falou comigo, ela quer que eu diga o nome, eu nunca vou dizer o nome em público, porque eu quero aquilo que estamos a fazer com a Câmara de Lisboa e que vamos fazer com a Câmara de Matozinhos, estamos sempre disponíveis. O interesse é nosso, às vezes há uns que são mais acessíveis e dirigem-se a nós logo. Mas eu mais uma vez digo que à manhã esperem pelo dia de amanhã, já vão saber, nomeadamente essa amiga, que é amiga minha e da arquiteta, que espero pela amanhã que já vai ter mais novidades. Obeira, mais uma pergunta, porque eu também estraguei-lhe um bocado os seus minutos, mais uma pergunta para a arquiteta. Aqui a última questão que eu tinha para colocar vai aqui um bocadinho no âmbito da Futurologia, perguntam sobre as expectativas para o mercado imobiliário até ao final do ano e a pergunta é para a arquiteta e para o senhor Luís Lima. Vamos lá ver, vou deixar a última palavra ao Luís, que como ele diz é um homem de mercado, que eu sou uma pessoa das políticas públicas. As expectativas são expectativas que podem ser muito importantes, mas não são expectativas mirabolantes, portanto tem que ser aqui, isto tem que ser feito com cabeça, com sangue frio e com a possibilidade de imaginar que precisamos de algum tempo para que o mercado alcance, enfim, uma certa dinâmica que neste momento não tem. A minha maior expectativa é que as políticas públicas possam ajudar a essa dinamização do mercado imobiliário, quer no compra, quer sobretudo no rendamento que é onde temos mais falha e possa ajudar de uma maneira inteligente e operacional. Está já algumas coisas a acontecer, acho que, como eu disse também, não tenho a expectativa que haja uma grande baixa no valor dos ativos e espero até que isso não aconteça porque isso seria muito complicado, tenho a expectativa sim que haja um ajustamento razoável no valor dos arrendamentos. Não faz sentido que uma pessoa pague mais por uma renda do que paga por uma prestação da casa ao banco, isso não faz sentido e, portanto, é por isso que as pessoas hoje procuram antes a comprar do que a alugar. Ao fim do mês saís mais barato, isto não é razoável e o mercado de arrendamento que têm estes indicadores tem que pensar que tem que se ajustar. Arrendar não pode ser mais caro do que comprar e, portanto, este é um ponto importante que convida todos os intervenientes do mercado a ajustarem-se, a procurarem responder à procura e que efetivamente existe e a procurarem também, a incrementar não só o valor económico, mas o valor social no seu próprio trabalho, porque o trabalho das empresas também tem um valor social. Bem, este é um tema que eu nunca, eu tenho tido, desde que foi a crise, desde que foi o início do mês de março, eu fiz uma carta, até que está no meu Facebook, eu aconselho as pessoas em venda, aquilo é mais um discurso que uma carta, que expliquei exatamente o que eu fiz nestes três meses. Eu sou um homem da crise, eu passei a crise de 2008 e a arquiteta também aprendemos, a arquiteta não somos bofos, aprendemos. Ah, coisa de outro, nesse aspecto estou muito mais bem preparado, sem dúvida, até empresarialmente, evitei algumas questões que se não tivesse a passar, eu preferia que ela não existisse, mas menos aprendi alguma coisa. Mas tive sempre um discurso que até me levou a algumas críticas, eu ponho isso na carta que escrevi, nomeadamente de alguns grandes fundos e não sei o quê, que queriam que eu tivesse um discurso mais positivo e eu sempre disse que só falaria a verdade, até porque sou um especialista de mercado, quem me está a ouvir sabe que se eu disse certo e nada coisa, eu posso falar, normalmente acerto mais, as pessoas dizem que eu acerto. Não, eu sou realista, mas nunca fui alarmista dizendo que pervia um crash, nunca disse nada disso, apenas disse, que a partir do dia 20 de março nós não tínhamos condições para exercer a nossa produção normalmente. E então no mês de abril estivemos completamente fechados. E portanto é normal que haja uma quebra de mercado porque havia condicionalismos que nós não dominámos. Houve colegas meus, até muito prestes de mim, que queriam que eu tivesse um discurso mais positivo, a dizer que os peços não iam descer nada, que o mercado estava normal. Como é que eu ia dizer se o mercado estava normal se eu sabia que havia uma creva no mês de abril de nestas ações de 70% ou 80%? Eu sabia. Então se nós estávamos chatos, tinha que haver. Portanto, eu tive um discurso sempre realista, mas não alarmista. O mercado abriu, e com este discurso eu também quis passar ao governo que nós precisávamos de ajuda com outros setores, que não ia dizer que estava tudo normal e depois pedir ao governo para o nosso CAI ser inserido em paridade com a restauração e com o turismo para ter apoio, não ia dizer ao governo para não nos darem um regime de exceção para abrimos inicialmente logo no dia 1 de maio, porque o governo dizia, mas vocês não precisam nome disso, eu tinha que ser realista e dizer a verdade, até porque o governo, o que eu dizia ao governo é que conto connosco para ajudarmos depois a ajudar a economia no futuro, que nós podemos ser, não nos, ajude-nos porque nós podemos ter um papel importante. E tive sempre esse discurso, que não agradou a determinadas algumas entidades, alguns chamados, eu chamo-lhe fundabutos, mas também como a arquiteta disse muito bem, eu não prevejo no caso da compra e venda a grande oscilação de preços e espero mesmo que isso não aconteça e estou convencido que não vai acontecer. Quando saiu uma capa, como saiu da revista Sábado, a semana passada, nesse dia eu fiquei doente, porque este meu estratégia foi para evitar que a arquiteta bem se lembra, aquelas aberturas telejornais e aquelas capas de jornais, que era todos os dias a dizer mais não sei quantas casas de entrega ao banco, mais uma quebra não sei o que é, e isso é uma tragédia para todos nós. Isso só era bom para esses chamados fundos abutos, compraram as coisas por qualquer preço e depois passado um ano ou dois ganharam o dobro, o triplo ou o quadro. Portanto, isso não há razão, até porque como eu disse, há duas questões que houve na altura da crise de 2008 e agora não há. Excesso de oferta no mercado médio e baixo, nós não temos a excesso certa, nós não temos a oferta. Até há dois meses não tínhamos casas, elas não vão aparecer agora. E a questão do indivíduamente, nós conseguimos adiar o problema, isso é positivo. Portanto, essas duas questões são muito importantes para não haver um crespo. Não quero dizer que num chamado mercado mais alto, eu sempre disse que se exagerava. Quando se pede determinado preço numa zona que eu acho que não vale, as pessoas têm que pensar, mas isso está na decisão das pessoas. Agora, para o mercado médio e médio e baixo, eu até digo às pessoas que tenham alguma calma que os preços vão ser, vai haver um ajustamento daqui a três ou quatro meses e vai-se manter um equilíbrio conforme estava. Infelizmente, nós temos é que conseguir que os preços venham para menos, aumentando a oferta. Sim, isso é que vai. No arrendamento, eu concordo com o arquiteto, tem que haver um ajuste no mercado de arrendamento e ele vai ver inibitavelmente. Até porque vai ser, o mercado de compra e venda não vai ser tão dinâmico, mas nós vamos tentar manter as transações usando as pequenas propostas das pessoas. Das pessoas, como a arquiteta que deve ter um dinheiro aí, eu vou ter que tentá-lo convencer, como os meus pais, a investir num mercado que seja seguro. E por isso é que precisamos de confiança. Portanto, isto é o que eu penso. Eu acho que o mercado, que nós até vamos ser, exceto hoje, penso eu, eu espero não me enganar, que até vamos reagir mais positivamente. Mesmo do investimento estrangeiro, há sinais positivos, meus caros amigos, mas eu não sei quando é que vamos ter viagens de aviões normais. Parece que os aviões já vão começar a fazer algumas algumas escalas, mas a TAP, segundo eu sei, nem 10% daquilo que fazia há 6 meses. Além disso, todos nós temos medo de andar de avião. Eu sou uma pessoa que anda constantemente de avião, mas eu mesmo abrindo, eu não me prevejo de andar de avião, porque tenho medo. Portanto, temos que dar tempo ao tempo, temos que ter calma, que há potencial para nós, há. Eu acho que esta questão, como nós tratamos a saúde, é um fator muito, muito positivo para nós. Ninguém tenha dúvidas. Também alerto as pessoas que estes cidadãos que estavam a residir em Portugal têm de ser considerados por nós, nós precisamos deles. E têm de ser bem tratados. Eu acho que houve algum populismo em algumas regiões do país que não foram bem tratados. Eu tive queixas. Nós não podemos pensar que um cidadão estrangeiro paga os impostos exatamente como eu pago, que não tenha direito à mesma ocupação de ventiladora, porque pecámos pelo exagero. E agora temos que andarmos lá a pedir, por favor, venham para cá, tragam um dinheirinho para nos ajudar a pagar as contas. E houve algumas regiões do país que não se portaram muito bem. E se calhar são as que mais precisam disso. Eu nunca vi isto em Lisboa e Porto. E no Porto, para dizer, eu conheço muitos estrangeiros que têm casa em Amarante, têm casa em Caminha, que nunca viram ninguém do Porto dizer alguma coisa sobre essa questão. E como sabe, não era no Porto onde a questão da saúde era mais complicada. Mas isso é para dizer que é um mercado que pode ser importante, acho que é importante para o país, acho que há poucos setores do país que podem ajudar tanto a economia como ao imobiliário. Acho que o Estado tem noção disto. E agora, temos de ter alguns cuidados, porque eu acho que isso continua a dizer a mesma coisa. A especulação não nos leva longe. Também da mesma maneira. E esses afundos abutos que viram aquela notícia do sábado e que me mandaram duas revistas internacionais, que me mandaram no sábado para mim, replicaram aquilo e que me perguntam, mas então os preços já vão descer 40%? Até porque é mentira, não estão a descer 40%. É mentira. O próprio setor financeiro, até para a minha surpresa, está a reagir melhor à questão do crédito da habitação do que ao que eu pensava. Até porque isto, quando saem estas notícias, temos que pensar pode afetar a maneira como a banca concede crédito. Que os avaliadores estão a fazer as concessões de crédito baseado nos critérios antes de 20 de março. E se começamos a criar uma suspeição ou uma ideia de que os preços vão baixar muito, além de ser mentira, vai fazer é que o setor financeiro vai dar. Ele diz que não dá instruções, mas vai influenciar as avaliações para elas serem de um valor muito inferior. Isso é mal para toda a gente. Portanto, acho que não dou nenhuma mensagem negativa. Pelo contrário, é uma mensagem positiva, mas tem que ser realismo. Ninguém conte comigo para mentir. Isso eu nunca o farei. Pode fazer a pressão que quiser sobre mim que eu não irei fazer. Até porque eu não preciso desse negócio. Eu não preciso desses chamados investidores que estão aqui apenas para se aproveitar de nós, vão-se embora. Eu já escrevi isto tantas vezes. Nós não precisamos deles. Portugal, eu quero que Portugal seja um país seguro, mas na verdade que eles venham para cá. Quem quiser rentabilidade de 20% ou 30% vá para outras zonas. Eu disse isso quando foi há uns anos atrás da Flórida e de Espanha. Foi eu disse que querem vir para Portugal, têm que tirar rentabilidade, nomeadamente no arrendamento, 4% e 5%. E nós conseguimos. Nós deixámos ter aquelas híldes enormes. Bem, é o alojamento local que nos prendemos. Mas também é verdade que para a economia nacional nos ajudou imenso isso. É preciso ver que metade das casas que foram para o alojamento local estavam devolutas. As arquitetas sabem isso. Primeiramente em Lisboa. Eu já sei, deviam ter ido para o arrendamento normal. Mas todos nós temos amigos que tinham casas de 1.400, 1.500 ceras. E esse não é o arrendamento que a arquiteta quer nem eu. Esses meus amigos que dizem, as rendas, eu nunca aumentei as rendas. Mas não aumentou porque já tinha 1.200 ou 1.400 ou 1.500. Devia ser, era 600. E se calhar dava afeitamente. Por isso tem a mensagem que eu queria dar em último lugar. Vera, não sei se me posso pedir depois dar a palavra final à arquiteta. Arquiteta, muito obrigado mais uma vez. É sempre um gosto falar. A Vera não pôs isso na lei da habitação. Eu considero a mãe, é o pai, o padrinho, a madrinha. Eu fui uma das pessoas que a arquiteta convidou para aquela comissão que formou na Assembleia da República. Olha, foi lá que eu conheci a arquiteta Ana Pinho. Foi a arquiteta que nos apresentou aos dois. E até que me disse a mim, eu já disse isso a Ana Pinho, que me disse para eu terem atenção à Ana Pinho. Nunca mais me esqueço disso. Vai vir aí uma senhora que não é muito grande, para eu não dizer que eu não quero ofender, porque ela também é baixinha como eu, e que isso tem a atenção, que vai ter um percurso. O Luís tem a atenção. E eu tive. Mas agradeço-me por ter convidado. Muitas vezes não me disse, mas porquê é que me está convidado? Era só gente da área intelectual, professores, tudo, ex-secretário de Estado. Mas sempre me quis ouvir, e agradeço, ao longo destes anos, e agradeço que está sempre disponível também para me dar a sua opinião, que me ajuda muitas vezes a passar uma opinião o mais verdadeira possível, sem alarmismos. Claro que se houvesse alguma coisa é muito complicada, posso ir mandando mensagem, mas eu não sou alarmista. Nunca fui. Vejam o meu percurso na crise de 2008, para quem quiser ouvir. E sempre disse que não havia uma bolha boleira e não houve. Uma bolha no setor financeiro que nos afetou a nós. E se calhar, se algumas pessoas tivessem tido mais calma, não tinham perdido tanto valor, porque venderam as casas. E já agora, porque também foram especuladores, que antes de 2008, tinham as casas à venda, pelo dobro do valor muitas vezes, e eu sempre disse, quando os jornalistas, nomeadamente esta colega jornalista que me fez as pontas há bocado, que me perguntava que haviam 500 mil casas à venda, e eu dizia-se metade, só se foi na cabeça dos proprietários, porque o preço que colocavam, não existe clientes para isso. E depois a maior parte deles ficaram sem as casas, entregaram ao banco, e perderam tudo. Por isso, uma mensagem, acho que é positiva que eu deixo, agradeço mais uma vez à arquiteta no inglês na Rosete, mais uma vez, é um gosto, o tempo passou muito rápido, e a palavra final é isso, e depois a Vera fecha. A minha palavra final é muito simples, é apenas de agradecimento, nestas conversas, eu acho que a gente aprende sempre muito, tenho pena, se calhar, não ter respondido alguma coisa, mas ainda irei ver depois as mensagens, para que possa responder às mensagens que tenho aqui, e desejo a todos, de facto, ânimo, coragem, e esta vontade, como diz o Luís, de sermos verdadeiros, não inventarmos coisas, não nos deixarmos, nem pelos alarmismos, nem por falsos otimismos, isto é uma coisa nova, estamos a viver uma realidade nova, não sabemos bem como é que as coisas vão evoluir, vamos manter a cabeça fria, vamos manter alguma generosidade, que também é preciso nestas alturas, as pessoas em alturas de crise são mais generosas, mantenham esse bocadinho de generosidade que faz muita falta, porque vamos precisar dela para conseguir vencer isto todos juntos, da melhor maneira possível, com as dificuldades que, naturalmente, todos vamos ter, e sabendo nós que há uma parte da população que as tem muito graves. É tudo, obrigada. Obrigado.